Rony, salve Rony, tudo bom? Bem-vindo. Coyote, e aí Coyote, bem-vindo. A galera que tá curtindo a live, muito obrigado, viu? Deus abençoe todos vocês, mano. Vamos! TASP, tá aí ainda? TASP. Alô? 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 Eita, 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 onde nós estamos? João? Esse aí, João. Penta ali, João. É, a mesma missão, né, mano? Ou não? Não, tipo assim, trocou o mapa, né? Tipo... Ah, não sei. Ó, já começa com uma desert, é isso? É, mano. É skin do cara, mano, que louco. Ó o bosão. Aqui é o General Phillips, o oficial em comando no assentamento livre de Port Hope. Ninguém liga, General. Não, viu? Façam isso, mas não percam tempo. Cara, eu ignorei tudo o que ele falou, irmão. Precisamos impedir os contagiados de atravessarem o Rio Canoa. Por isso, vamos derrubar a ponte George Washington. Não dá pra esperar pelos que foram capturados do outro lado. Roupem um desligo. Abatido. Cara, eu ignorei tudo o que ele falou, irmão. Não tem nem que todo mundo te patate. Fiquem sempre alertas. Fiquem sempre alertas. Fiquem sempre alertas. Vamo se considerar isso, seu presente, né? Segar algo... Abra espaço! Ficou arrebado. Eita, eita! Vou colocar de arma, mano, urgentemente. A arma fedora hein, tá bom. Caralho galera, 1k e 800 de like, mano. Quase, 2k? Isso é foda, brigadão. Pô, tem coisa aqui hein. Encaixa aqui hein, vocês tão correndo tudo aí, ó. Ó. Não sei se alguém me ouve. Vai levar o deserto do lado aí. Ó, periam também. Os infectados, tão diferentes. Sofreram tosse. Poder do auto-click? Qual foi, coelhão. Sim. Sobrevivente. Não se esforce tanto. Preciso recarregar. Preciso recarregar. Um monte de balas lindas. Não, tá precisando disso aqui. Aqui. Munição. Não, tá precisando disso aqui. Aqui. Munição. O cara amassa todo mundo que tá na porrada. É, porque o cara já quer mostrar que ele é OP. Pro player, né. O cara é pro player, hein. Boa! O cara é só com um soquinho, mano. Meu Deus, olha o bicho que apareceu aqui, dá. Tô com o... Pula, pula, burro. É? Tá gravando. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ninguém botou um nome nisso. foi foi sula salve sula tudo bem a atadura é preciso de um pouquinho de babosa já cicatriza isso daí um pouquinho de babosa tô entrando vamos procurar um lugar melhor para ver o que fazer eu preciso disso exige um kit de ferramentas matei em 5.1k bicho coelho para mim tá bugado mano para mim tá só nos 3 e 400 mas brigadão mano eita fui neném fui neném nossa o bicho me julgou a qual foi bicho olha esse bicho eu 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 Tem uma perseguidora aí. Vamos continuar, vamos lá. Vai acabar me aumentando com o Evangelho Oi Toma, 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 ajudando os amigos Aí sim, tá já, valeu mano Valeu, valeu, valeu Peidinho isso aí, Jean, vou peidar, irmão Fica à vontade Mais um, outro peidinho Tudo de barriga, é? É, acho que conseguimos Tio P, tá me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Falou? Tio P, tá me ouvindo? Falou, falou Cês tão muito quietos, cês tão muito quietos Nada não, ele tá concentrado, porra Poxa, tá doido Aqui tenta concentração assim E o Pix? Nada ainda E o Pix? Nada ainda Para a ração da Frederico Josefino Flor de Lis Panqueca Cá, 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 cá Ó, valeu pelo Pix, tamo junto, mano Pessoa anônima Muito obrigado, valeu, velho Aí, alguma coisa encostou na minha perna Pô, sim, campo a conta Aí sim, velho Deus abençoe Obrigado Aí, alguma coisa encostou na minha perna Valeu Vira, homem Dois grandão, mano, em cima de mim Lá ele Lá ele Eu matei os dois, tá? Aliás Opa Opa Oh, estamos esperando Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu, mano Brilhei ele, tá ligado Brilhei, mano Tô chegando Não precisa ficar me encarando, não Já tô chegando Anda logo Cala a boca Que porra é essa? Tudo bem, hein? Obrigado. Passamos, né? GG. Alô? 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 Ô, maninho, você nem viu a novidade. Ô, Ryder, eu vi sim. Irmão, parabéns pra você, cara. Você conseguiu o Songs of the Forest. Agora você tá preparado pra patetar com a gente. Bom, irmão. Muito bom, viado. Ó, boa. Entrou pro time. Entrou pro time. O time dos... Dos... Dos Nilba. Dos Nilba. Mano, deixa eu só abrir a porta, já. Moro. Sabe o que eu tô com ideia de fazer também? Um campeonato de Brawlhalla. Só nós, tá ligado? Fazer uma classificação de rank, tá ligado? Tipo assim... É pelo nível de habilidade, Flávia. Nossa, tio, olha a vontade. Olha a vontade. Vira no carinho. Hã? Olha a vontade. Vontade de quê? No pote. No pote. Ah, no pote. Toma. Mas não machuca aqui não, machuca. Machuca, pô. Machuca, olha. Dá dano. Dá dano. Dá dano. Dá dano. Cara vai falar, nossa, tomei do no porquê. Do nada. Do nada. Do nada. Aí sim. Tipo assim, selecionar o nível dos caras, tá ligado? Por habilidade. Fui eu, foi sem querer. Fui neném. Fui neném, desculpa. Fui neném. Fui neném. Tipo, nível de habilidade, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ah, vai participar do campeonato de classe C. Fui de classe B, classe A e classe S, tá ligado? Demorou. Classe Noob. Hã? Classe Noob. É. Não, classe A e classe C já é o Newbo, tá ligado? Quem apanhar mais ganha, tio. Exatamente, cara. Quase chegamos lá. Quase. Só o que resta pra irmos pra casa é a travessão. Ah, a vida já é 89, mano. Não tem nada a ver. Eu tenho kit, Ana. Não tô com kit, desfibrador. Ah, tô de boa, mano. Escopeta mais dois. Isso aqui é o que eu fiz isso, mano. Nossa, esse daqui é aquela, tio. Abatido. Isso aqui é aquela do navio. Ah, tem armário pra curar, mano. Tem armário. Cadê o armário? Ah, tá aqui o armário. Ah, isso não vai ser problema. Tá cheio. Tem armário pra curar aí, mano. Tá precisando, né? Ah, sim. Só classe ruim pra burro. E aí? Ah, tem armário pra curar aí, mano. É carregando. Dover dois. A equipe está prestes a explodir da Washington Bridge. Não temos mais tempo. Fazer uma Tech-9 aqui, tá? É hora de ir. Ah, é. Ah, é. Quem foi abençoado? Ah, é. Salve, Ratoshi. Bem-vindo. Ai, menino, irmão. Como é que tá? Satisfação. Ah, onde que é? Ah, onde que é, tá ligado? Ah, maluco. Aqui, ó. Olha onde tá o maluco. Nem espera, mano. Ah, mano. Nessa missão, eu lembrei dessa missão. Salve, tio. Compramos finalmente uma mesinha nova pra bike muito boa. Ô, Ratoshi. Aí sim, mano. Felizão por você, cara. Deus abençoa, mano. Tô com uma ideia de fazer um serve de Brawlhalla com torneios X1, entre outras coisas. O que você acha? Fazer um serve com ele. Um serve? Um serve? Um serve? Um serve? Pô, mano. Da hora, o diabo. Da hora, tá ligado? Um torneio X1. Interessante, tá ligado? Daí você consegue muita coisa, né? Muita informação, tá ligado? Chegando a ponte George Washington. Rover 2. Se tiver aí, tem que correr. Não temos tempo de perder. 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 O bordão tá de sacanagem. Aí sim, Ratoshi. Só voa, mano. Mesinha nova, fala dele. Carona! E dessa vez, eu quero o acento carona, não com a coronha de armas. Bora, bora, bora. É muito, né, Pissati? É muito, né, Pissati? Vai ter que voltar, cê está ligado, né? Sim, sim. Temos que afundar aquele navio e fechar o fronte. Topa a tarefa? Vamos acabar logo com isso. Precisamos de duas pessoas armando explosivos no barco e o restante oferecendo cobertura daqui. Claro, eu volto. Não tive tempo de dar molhada por lá antes. Olha onde baixo, Pai. Alguém tá com o desfibrilador? Tá no chão, tá no chão. Não, mas alguém pegou? Peguei. O que você tem que pegar o explosivo? Explosivo... Aqui. Ah, o Manu tá levando. Nossa, que maluco. Não, eu tô com o explosivo, mano. Ah, mas ele tá levando uma parte. Eu vou levar o desfibrilador que vai dar fogo. Viu, Pui, tá? Mais uma! Puta merda! Não, não, Pui, tá rindo. Tão feio que não serve nem de troféu. Vai aqui, vai te enrolar que tá se enrolando. Pô, a gente vai te enrolar. Tô chegando, tô chegando. Vale, salve, vale. Onde que é, mano? Cadê a escada? Vai, vai. Achei, achei, achei. Vai funcionar. Tô plantando, tô plantando. Bora, bora, bora. Volta todo mundo, volta todo mundo. Óbito, pra subir, pra subir, pra subir. E Ratoshi, sabe Ratoshi. Ratoshi do TikTok, isso é moleque. Vai, eu te enrolar. Vai, eu te enrolar. Vai, eu te enrolar. Vai, eu te enrolar, não. Bora checar isso, fora dessa merda de macho se virando sozinho Eita, oh my god, e, e, tio pro, sauda aí, it's me É que essa não é que segui desenrolando Já era, passamos, passamos com ele né Ah bobo Baixe, sobe, baixe Tome então Bichinha feira Até parece que é fácil assim Hum, que delícia Oh, caí É o trip do TikTok, isso é boa, babalhão, tamo junto Ai eu, ai eu, how to zone Nossa, que da hora, lá no... Saia da minha casa Verdade, lá no QG né mano Quase foi Deu snipe, deu snipe Olha lá no QG mano, caralho Só os psicos Lembrou, lembrou, hein Som Som, oi, alô, alô Vocês podem comentar no jogo? Alô, a partida não sei se já começou Que partida irmão, a gente tava assistindo a abertura do jogo Começou o jogo agora Não, agora acabou E é isso aí mano, é isso aí Quantas horas? Nossa, nove horas